Faltou um pouquinho, né? Faltou um pouquinho da minha parte, um pouquinho da tua parte, um pouquinho da parte de todo mundo aqui, faltou, faltou concentração. Aquela não é a nossa equipe. Três dias depois a gente tem uma nova oportunidade. Nós temos só 90 minutos. É só 90 minutos. Mais uma oportunidade, velho, de mostrar que você tem condição, de mostrar que nós viemos aqui pra escrever algo novo e fazer algo diferente. É por ele, 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 é por ele. É por nós que sofrem e que vêm aqui pra fazer algo novo. Vamos com tudo, rapaz. Vamos jogar o João Sim. Coragem pra ganhar. Coragem pra fazer o que você sabe fazer bem feito. Confiança. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Um, dois, três. Vamos embora. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Música 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 Parabéns aí a entrega, nosso time é esse, é raça, é na vontade, é na luta e creio que a gente continuar assim a gente vai buscar coisas grandes nesse campeonato. Música 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 A CIDADE NO BRASIL